Boa tarde senhores, estamos aqui para fazer o sorteio dos dois ingressos de sexta-feira à noite do jantar típico e é uma promoção que foi feita do Facebook, quem compartilhou o Face da nossa página da FEPOL terá a oportunidade de ser sorteado hoje com esses dois ingressos de sexta-feira à noite Nós vamos então pedir para o pai da nossa rainha para que tire os dois possíveis ganhadores Bem fundo lá o negócio Deise Venturi Deise Venturi é uma ganhadora Isso aqui, vamos ver aqui Charlene Juarez Estapazoli Então estamos aqui com os dois, as duas ganhadoras Charlene A festa inteira Não, é só na sexta-feira à noite No jantar típico, sexta-feira à noite E se o prefeito quiser que os outros dias... Não, então não é Ah, só na sexta-feira Tá bom Então muito obrigado pela participação de vocês E até sexta-feira à noite para esses dois ganhadores aqui E até sexta-feira à noite